Oi pessoal, vou lá para mais questões. Neste vídeo a gente vai resolver três questões, todas de matemática básica da boa e que muita gente já tem bastante dificuldade em resolver e acertar esse tipo de questão que a gente vai fazer agora, beleza? Siga a gente aí, compartilhe o vídeo, dúvidas, deixe nos comentários. Vamos lá, questão 1, concurso 2023, o cargo de técnico de enfermagem, tá fazendo minha caneta. Olha só, o valor de 4 dividido pela raiz quadrada de 2 é equivalente a 2 raiz quadrada de 2, 4 vezes a raiz quadrada de 2 ou 2 vezes a raiz quadrada de 2. Vamos lá, aqui está em português, para passar para a matemática, diz que o valor de 4 dividido, então aqui vai ficar 4 dividido pela raiz quadrada, raiz quadrada de 2, beleza? Aqui está em português, aqui está em matemática. Olha só, tá, esse valor aqui de baixo que é o nosso chamado denominador, raiz quadrada de 2, ele é o número irracional. Não pode estar na parte de baixo, tá? Para eliminar esse valor aqui, sem alterar o resultado, eu vou multiplicar, tá? Em cima e embaixo, por ele mesmo, raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, ok? 4 vezes raiz de 2, só juntar, dá 4 raiz quadrada de 2. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2, dá raiz quadrada de 4, que é 2. Está na prática, sempre quando eu for multiplicar, né, o mesmo valor aqui, ó, a resposta sempre é esse aqui, 2, ok? Aqui eu posso dividir, ó, 4 dividido por 2, dá 2, dá 2, repete a raiz quadrada de 2. Está aí a resposta, vai dar 2, né, 2 raiz quadrada de 2, que é justamente aqui, pessoal, a letra D, ó. 2, que é 2 vezes, 2 vezes a raiz quadrada de 2, tá? É a letra, letra D. Questão 2, tá bem, questão aqui, muito boa questão, tá? Concurso 2023, Prefeitura de Baru, São Paulo, cargo de Engenheiro Eletricista. Ao simplificarmos a expressão 3 elevado a x menos 5, vezes 3 elevado a x mais 5, obteremos como resposta uma dessa aqui, ó. Perceba que nós temos aqui, né, um produto, ó, uma multiplicação, produto de potências de mesma base, ó. A regra é, repete-se a base, que é o 3, e vai somar os expoentes, ó. Vou somar esses dois aqui, de cima, aqui, ó. Vai de cabeça, ó. 1x daqui, mais 1 daqui, dá 2x, dá 2x. Agora aqui os números, ó. Menos 5 mais, mais 5. Menos 5 mais 5, dá 0, ó. Menos 5 mais 5, pessoal. Dá 0, beleza? Então aqui não põe não, tá? Mais 0 não vai mudar nada. Tá aqui a resposta. Vai ficar 3 elevado a 2x, que é justamente aqui, ó, a letra B, ok? Questão 3, última questão aqui da parte de matemática da boa. Essa questão aqui é muito boa, tá? Afinal de contas, a banca, que é o AFGV, 2023, aí pro Banco do Brasil, né? Carro de analista. Seja n igual a 8 elevado a 2023, o valor de n dividido por 32 pode ser escrito como, né? Um desse aqui, ó. Pode tirar do porquê, vai pôr pra matemática. Que diz esse valor aqui, que é o n. Então, 8 elevado a 2023, dividido, ó, né? Dividido, essa barra aqui é uma divisão, tá? Por 32. Não é uma potência, não é isso? Eu tenho aqui uma divisão de potência. Tem que fazer, igualar as bases, né? Igualar as bases. Olha só. Tanto 8 quanto 32, eu posso pôr da mesma base, que é o 2. O 8, pessoal, o 8 é o 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo, que é o 8, elevado a 2023, dividido. O 32 na base 2, é 2 elevado a, para ver o borrãozinho aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, quanto vai dar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32, ó. Tem quantos 2 aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 2 elevado a 5 é 32. Beleza? Já igualei as bases. No entanto, aqui, ó. Já tem aqui uma potência de potência. Resolve logo, ó. Uma potência de potência, pessoal. Só multiplicar os expoentes, tá? E o deus aqui empresta. Tá? Multiplicar os expoentes aí, ó. Repete a base, que é o 2. Então, fica 2. 3 vezes 2.023, dá 6.069, não é isso? Dividido por 2, levado a 5. Pronto. Já estamos quase no final. Divisão, potência de mesma base. Repete a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. Tá na divisão, você vai subtrair os expoentes. 6.069 menos 5, dá 6.064. Ó, mas não tem nenhuma aqui, não, ó. Tem uma que começa com 2 embaixo, mas em cima é 2018. Não pode ser essa, não é isso? Olha só. Já vamos se encontra que a banca FGV, Banco do Brasil, analista, né? Não pode ser uma questão, assim, de graça, não. Tem que pensar um pouco, ó. Isso daqui, ó, posso, né, posso reescrever de outra maneira, usando essa mesma, essa mesma propriedade aqui, tá? Só que, ao contrário, não é isso? Inverso, ó. Para fazer aparecer aqui um 4, ó. Um 2, pessoal. Para aparecer um 4, se eu fizer 2 elevado ao quadrado, dá 4. Dá 4. Ok? Aqui eu sei que é 4, ó. E aqui, que valor vai ser, vai ficar a mesma coisa aqui, ó. 2 vezes alguma coisa aqui, para dar 6.064. 2 vezes alguma coisa, se você quiser saber ao contrário, né, basta dividir. Dividir isso aqui por 2, é metade. Metade de 6.064 é 3.032, né? Beleza, matou a questão, porque, ó. 2 elevado ao quadrado, né? 4, pronto, matou a questão. 4, repete, elevado a 3.032, tá? Como eu falei, para o Banco do Brasil, o cargo aí, muito bom. 4 elevado a 3.032, o gabarito aqui vai ser a letra B, tá? Letra B aí. Ok, pessoal. Um forte abraço. Muito obrigado. Até mais.